E você falou da sua esposa, a Tati Soeiro, ela também tem um trabalho que é um planner de vida para as mulheres. Olha que legal, pessoal. Então aí já pode até dar de presente aqui no começo do ano. A esposa compra para o maridão, o maridão compra para a esposa. Ou compra logo os dois. Ela também tem dois livros escritos. Ah, legal. Um é sobre a mulher samaritana, o maior encontro da história. E o outro que é sobre a mulher do fluxo de sangue. E esse livro da mulher do fluxo de sangue é uma leitura que ela faz do texto muito interessante. Ela trabalha a tese de que não foi a mulher que estava querendo resgatar uma cura, mas era o pai que queria resgatar uma filha. O maior presente que ela recebeu não foi a cura do seu ciclo mensural constante, mas ela ter sido chamada de filha. Então ambos, todos os livros, a pessoa pode encontrar no Amazon. É só colocar lá tanto o meu nome, Rodrigo Soeiro, como Tati Soeiro. Vai encontrar o Planner, vai encontrar também os livros.